E aí, galeras e galeros! Peraí, agora você acordou todo mundo no quarto aí, ó. Tem que acordar mesmo? Vou acordar aí! Mano, tem demência? Hoje é dia de ver até onde a paciência das minhas irmãs vai. Minha irmã, na verdade, só uma. Porque elas vão passar o dia inteiro comigo, cara. Isso mesmo, comigo. Porque hoje eu vou imitar elas o dia inteiro, por 24 horas. Coitada, parça. Parça, olha o privilégio delas nesse vídeo. Nossa, não. Quem não queria estar no lugar delas o mundo inteiro? Mas hoje eu vou copiar tudo o que elas fazem, mano. Falando por lá, é só uma irmã que eu vou fazer hoje pra mim tá burro. Vou copiar tudo o que ela faz no dia dela. Eu não sei o que ela faz, ela... Bom, na verdade, eu sei sim, ela faz... Ela só come, dorme, come, dorme, come dormindo e dorme comendo. E essa deve ser a rotina dela, parça, tem certeza. Vamos perguntar pra ela o que ela faz no dia dela de hoje. Minzinha, eu quero saber o que você faz no seu dia. Todos os seus dias. Ó, tá vendo? Acertei, viu? Quem sabe eu acertei, mas não, na verdade eu sei. Então eu preciso acertei. Não, eu já tenho uma ideia. Ela faz TikTok. Nossa, verdade. Nossa, eu decidi dessa parte do videozinho, porque ela só faz isso também quando ela tá acordada. E hoje eu tirei o dia pra gravar TikTok. Deixa eu fazer algo produtivo, né? Tipo assim, hoje eu vou atrás de salvar os velhinhos na rua e ajudar quem precisa. Por que então que você não faz o que você tá falando pra eu fazer? Eu tô levando a alegria para as bananinhas e isso já é ser muito produtivo do que você ficar... Produtividade é dormir. Dormir você produz vários sonhos e aí você acorda com a expectativa de... Realizá-los. Mas aí a corda não realiza, fica... É porque ela sonha fazendo TikTok, tá ligado? Aí ela já acorda... Então eu acho que eu já tenho que começar a fazer o que ela tá fazendo, né? Porque o video já começou já. É 24 horas ainda, então vai ser até amanhã fazendo isso. Mas eu não faço nada. Então eu não vou fazer nada, estou aqui no video, acabou. Então, bananinha, já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo isso. Segue também a gente no Instagram... Caralho, eu falei muito rápido agora, né? Segue também a gente no Instagram, mano, que tá aparecendo aí na tela, na descrição e tudo. Mas... Ok, ok, então partiu fazer o que a Mizinha faz. A Terra, moça, tá ligado que eu gosto de... Não sei o que rima, mas... Ana... Então, Mizinha, sua cara de pudim estragada, o que você tá fazendo aí? Eu sou ficando mais bonita do que eu já sou. Mizinha é muito iludida, gente. Alguém comenta nesse vídeo, Mizinha iludida, pra ela acordar. Não, tem que falar Mizinha acordada, né? Pra ela acordar. Comenta Mizinha acordada, pra ela... Ela! Quis pra ela acordar ela. Para ela acordar. Você fala o que eu quero. Não, pode começar. Começar a fazer o que quis daqui, que você faz isso aqui. Primeiro você passa isso aqui, você põe isso aqui, passa na sua cara, e isso aqui você... Mizinha, eu não consigo esquecer de passar, é ferro. Passar a roupa. Tira essa mão daqui, se eu desce na minha espinha, eu não vou despremer a minha espinha também. O que eu passo com isso agora, gente? Ah, você vai pegar aqui, ó. Ah, não, você tem que se virar, eu me virei, então você se... Eu sei empanar, você daí fritar, ó. Fazer bolinhas, pra você parecer realmente uma banana. Bolinha aonde, gente? Fazer bolinha na meu rosto. Olha aí, olha aí, com a cara. Vai, me ajuda aqui, porque não serve pra nada. Nem pra ajudar o... Não, porque ninguém me ajudou quando fui eu. Porque de nada a ser eu sabendo. Não, mentira. Quem te ensinou, então? Eu. Como você te ensina uma coisa que você não sabe? Não precisa ser tanta coisa mais, você não faz mais nada de interessante, não. Ele vai ficar branco, olha o tanto. Eu já sou branco. Ah, é, aham, igual um pudim. Que isso, gente? Não, eu quero ficar na minha cara. Fazer uma coisinha, tipo uma macareta. Mas tá bom. Fica assim? Baturando daqui? E espalha, mas os baturhos. Não tô vendo nada, gente. Então vai no espelho, bu. Então se esse gordo sair da frente... A gente não sabe, Tadinho. Ué, tá errado? Tá muito, não. Assim, tá tudo feio. Não, Lorena, não. Vocês não sabem o que fazer. Vocês não sabem o que fazer. Mano, mas essa mizinha passa isso pra ficar bonita e ela é feia, então o que não tá adiantando passar? Acabou, pronto. O que você faz mais? Agora é o pó. Gente, nossa... Cogumete é fermento na minha cara. É pó de arroz, chama, sabia? Não, sabia ou não? É, agora soubeu. Cadê a lip tint? Lip quem? Nossa, velho, eu sei que pega o que você usar. Oi, gente, amanhã já vem todo dia aqui no meu quarto de manhã pedir lip tint pra ele passar, tá? O povo nem sabe o que é lip tint, né? Não, 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 mentira. Você sabe muito bem, né? Passa todo dia. E eu uso cada mizinha como desodorante. É, porque eu sou muito cheirosa. Cadê esse lip bagulho aí? Tá fingindo que não sabe. Passa todo dia. Isso aqui de novo, vai, desodorante. Isso é o lip came que você põe a tia, bicho que não sabe. Não, tia. Tá bom, mais de trem logo aí. Pera aí, agora eu vou passar primeiro, quando eu passei ainda, eu tenho que passar aqui, ó. Mas eu vou adiantando serviço, passando outra coisa. Não, acabou, né? Já era. Não, acabou. Não, tem um bagulho no olho que vocês passam. É isso aqui, ó. Nossa, não parece aquele bagulho do... É o Mibes. É o Mibes, homem de... Petro. 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 Que eles apertam, tsss. Aí a pessoa fica cega e esquece os bagulhos. Fica cega. Eu não entendi. Ó, o jeito mais fácil, tá vendo? Como vocês não sabem passar isso aqui, é só você colocar aqui, ela fecha o meu olho, assim, ó. Mas é assim que a gente faz. Por que eu tenho que fazer essa cara? Essa cara de... Não tem como fazer essa cara. Passar assim, ó. Ela veio assim, ó. Tá bom, mencinha. Não vai lá. Se você posta esse canal, vai achar que eu sou mulher, eu sou homem. Só tem vídeo que eu vendo coisa de mulher. Mas, gente, ele quer me imitar, eu sou mulher. Alguém avisa? Na verdade, né? Não tem como, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, tá concluído, Mizinha. Já espaça. Não, porque meus filhos é grande. Agora lip tint. Nossa, velho. Não acaba nunca isso, gente. Não, passou muito! Não, a Mizinha é doida. Deixa eu ver, sai da frente aí do espelho. Olha aí! É gozinho, ó, agora. É gozinho, ó. Tá bom, o que você mais faz nesse dia ser o chato, além de passar maquiagem, fazer tiktok? Não tem tiktok ainda. Então é isso. Acho que é isso que ela faz o resto do dia, né? Ela lava roupa, passa roupa, limpa a casa, lava a louça, faz comida. Eu assisto Netflix. Nossa, Matinha, você vai ter que assistir filme romântico o dia inteiro. Não! Tudo menos isso, Mizinha! Hoje você vai ter que assistir meu filme preferido, que é A Culpa das Estrelas. Por quê? O que que as estrelas fez? Não sei. Então pra que chama esse filme? É? Por que que tá culpando elas, então? O filme prótica? Não, é porque tem uma parte que fala que as estrelas... Traiu a lua, igual a Joelma. A lua que traiu a Joelma. Ué. Então chama no tiktok. Olha o trabalho que ela tem pra fazer esses... Vamos lá, o que tem que fazer aí? É assim que faz, galera e galera. Barça, eu sou muito bom nisso, vai ficar muito bom nisso, porque eu sou muito bom nisso, Lorena. Deixa ele aqui de novo. Vamos ver, vai tá tudo aqui. Ô gente, eu tava até preocupado já, porque eu achei que não ia ter vídeo pra vocês mais. A minha irmã, ela tá deitada faz um tempão, parça. A gente ficou a tarde inteira gravando aqueles tiktok. Ô, bagulho difícil. Quem faz tiktok é ninja, hein? Putz. Aí depois de fazer aquilo lá tudo, minha irmã deitou e apagou. Aí eu achei que nem ia ter vídeo mais. Mas do nada, depois de ter tomado banho, trocado de roupa, ela vem e me fala que vai fazer exercício físico. À noite. Que pessoa que faz isso me fala? E como o vídeo é copiando ela, eu vou ter que fazer exercício físico também, parça. Mas é isso, mano. Ela tá colocando roupa de exercício. Nem sabia que tinha roupa pra exercício, mas ela tá colocando lá. Então, vamos olhar, né? Então vai, menzinha. Me mostra o que tem que fazer, senão que não adianta nada pra ela, né? Porque ela continua isso. Pelo menos eu faço exercício, você não faz nada. Menzinha, um olho velho da minha coxa. Mas inclusive é uma coxa dessa, muito boa, dessa. Vai nas conversas. Então vai que meu ano pra fazer isso tá enorme. O aplicativo aqui está artigo de todos os exercícios. Vai, vai. Opa, aqui ó, tem que aquecer já, ó. Tem que aquecer antes, ó. Nossa, esse aquecimento de vocês aí tá pegando fogo quase, hein? Vai. Assim é rápido, gente. Mas olha lá, ela tá falando dos anos dela, ó. É porque o pessoal tá me travando. Vamos atirar aí, velho. Rápido assim. Tá ótimo, velho. Vamo lá. Vai. Tá saindo da jaula, monstro. Ah, vai danar as meninas aí, ó. Não, pelo amor de Deus. Vai. Vai, né? Tirou o som pra, pra, pra. Ai, meu Deus. Eu cansei já. Ué, só as pernas de maromba aí. O que aconteceu? Eu já nasci assim. Eu precisei fazer isso pra ficar assim. Acabou já, já deu. Acabou já, então. Gente, esse foi o vídeo. Eu tenho 20 exercícios. Não, não é nem patando eu fazer isso tudo. Mano, eu tô cansando só de ouvir 20. Gente, chega. Chega. Eu já morri por hoje. Não, gente. É que nem verdade não. Alô, parça. Não fez nada, Zika. Não, parça. Você tá gravando. Seu único movimento é sendo segurar uma câmera. Gente, tá quase morrendo. Mano, eu tô fazendo também exercício aqui, ó. Então tá bom, Minzinha. Já te copiei já. Agora volta a dormir, que você tá dormindo já. Então, até amanhã, galerinha. Mano, já é outro dia já. E, parça, eu fico inconformado em como que a Minzinha não faz nada da vida dela. Nada do dia a dia dela. Eu falo, mano, é só isso a vida? É só viver? Sem emoções, nada? Agora, agora parece que até que enfim ela arrumou alguma coisa pra fazer, né? Cadê a emoção... Cadê a emoção da sua vida, Minzinha? Aí, me fala. Aí, ó, tá vendo? Essa é a emoção dela, ó. Ainda bem que tá acabando esse desafio já. Já tá dando 24 horas, eu não vou ter que mais copiar você. Bem que tá fazendo de boa, porque copiar a Minzinha sem fazer nada, é eu fazer nada também. Então, fica eu e ela sem fazer nada aqui. Aí, tá, só tem que fazer o almoço e lavar essa louça agora. Ah, eu acho que já deu horário já, né? Acho que acabou esse desafio já, hein? Ah, caramba, você tá copiando mesmo ela, hein? Porque ela colocou até a camisa igual, a lagoa da rosa na rosa. Verdade, né? É pra entrar no clima do vídeo. Eu também tô em short. Nossa, todo mundo copiou o seu então, Minzinha. Nossa, mas real, eu só tô te copiando e você vai fazer isso, então eu não teria que eu fazer isso. Ai, que bom. Vou deitar. Mas se eu deitar, você vai ter que deitar. Ah, eu falo que eu amei, hein? Você não vai sentir você fazer a mesma coisa que eu, porque se eu vou ter que fazer, você já não vai precisar de você fazer. Não, eu te ajudo a fazer o que você vai fazer. Ah, excelente. Então, eu vou lavar a louça que eu vou fazer o almoço. Ah, então, se você dormir, eu te ajudo a dormir também, eu durmo junto. Então, acho que é stonks, hein? Então, a gente faz o almoço e lava a louça e a gente dorme. Então, já é, Richard, já é sua. É o quê? Então, vai. Eu vou posicionar a câmera aqui e vai ficar a câmera rapidinha, né? Lava a louça pra acabar tudo. E aí, eu acho que acaba o desafio já, né? Cara, o que é agora, gente? Ah, falta cinco. Cinco pra quê? Deixa eu tomar vergonha na cara e comprar um relógio. Quem é lavar a louça? Quem é lavar a louça? Quem é lavar a louça? Oh, yeah! Consegui imaginar alguma coisa. Quem é lavar a louça? Quem é lavar a louça? Até que enfim, mano. Ai, gente, não aguento mais fazer coisa, gente. Eu não nasci pra lavar a louça. Não nasci. Nasci pra gravar vídeo, não pra lavar a louça. Deixa eu confessar uma coisa. Confessa. Estou adorando esse vídeo. Não, mas já acabou. Minzinha, tudo que é bom dura pouco. Felicidade pode durar pouco. Já acabou porque, mano, já deu horário. Já tô de saco cheio de copiar a Minzinha. Primeira vez na vida que eu vejo a Juventinha fazendo as coisas. É só eu passo as coisas aqui em casa, gente. Você não tem noção. Só eu passo. E as 24 horas já deu, mano, de copiar naquela doida. Ela não faz nada mais do que ela fez. Eu copiei. Vocês gostou, gente, do que ela faz? Então, bananinhas, se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Não esquece, hein? Não esquece. Segue também a gente no Instagram, mano, que tá aparecendo aqui na tela. Tá no link da descrição. Não, Lorena, não. Só a Minzinha. Segue eu também. Não vai chocar a louça? Não vai, não. Lorena, tá tudo no link da descrição, mano. Então corre lá e segue a gente. Vocês querem uma dica? Comam banana porque é saudável e vai demorar mais pra morrer. A não ser. Que você morra de tédio. Igual a Minzinha vai morrer porque ela só faz nada. Então eu acho que tanto tédio ali que vai corroer ela por dentro. Meu Deus, é muito tédio. Eu vou morrer de tédio. E tchau. Tchau, bananinhas. Tchau.